Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Drianos, eu tô indo atrás Graças a Deus, não falo mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Drianos, eu tô indo atrás Graças a Deus, não falo mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vem, vem Vai buscar o que é seu, vai Vai viver o que é seu e assim que é Se acorde essa poeira do pé Bora na fé, bora na fé Clima lá em cima, sem deixar cair Gratidão todo dia O que vai prosseguir na luta do dia a dia Tem vários por mim, sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Vai na fé, bora na fé Eu tô indo atrás Graças a Deus, não falo mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai na fé, bora na fé Graças a Deus, não falo mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem, todo mundo bem Vai, 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 vai na fé